O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco dos Três Giros de Notícias. Giro de Notícias Notícia do domingo retrasado, dia 7 de agosto. Israel e Jihad Islâmica anunciam cessar fogo. Bem, essa é uma notícia que fala de dois finais de semana atrás, do final de semana dos dias 5 a 7 de agosto, quando nós tivemos o início daquela crise, naquele final de semana, nós tivemos o assassinato de um líder da Jihad Islâmica Palestina, do grupo Jihad Islâmica Palestina, o Tayser Jabari, pelas forças israelenses. Antes disso, nós tivemos algumas lideranças do grupo, que foram presas, especialmente o Bassan al-Sadi. Por conta dessa prisão, o grupo Jihad Islâmica afirmou que era uma declaração de guerra e iniciou uma série de ataques contra Israel. Na primeira leva de represálias, nós tivemos o assassinato do Jabari, o líder do Jihad Islâmica. Com isso, nós tivemos uma escalada nos ataques, incluindo nos ataques israelenses, e aí, consequentemente, tivemos 49 palestinos mortos no total. Desses 49, 17 eram menores de idade, eram crianças e adolescentes, outras 350 pessoas ficaram feridas. Das pessoas mortas, pelo menos 15 morreram em episódios envolvendo foguetes do próprio Jihad Islâmica, foguetes que caíram dentro da faixa de Gaza, ou seja, foguetes palestinos que caíram dentro da faixa de Gaza. Como esse programa vai ficar um pouco mais amplo, eu só queria falar brevemente, algumas pessoas chegaram até a perguntar para a gente no Twitter, e eu escrevi uma coluna na Gazeta sobre isso, o Jihad Islâmica Palestina não é a mesma coisa que o Hamas. Na época, algumas pessoas ficaram com essa confusão, falaram, ah, Filipe, explica melhor a diferença. Os dois foram fundados em contextos parecidos, os dois são inspirados na Irmandade Muçulmana Egípcia, porém, o Jihad Islâmica Palestina é fundado no início dos anos 1980, como um movimento também motivado pela Revolução Islâmica no Irã em 1979. Por isso, até, ele é um grupo menor, ele é um grupo ligado, inclusive, a fundação dele é ligada a alguns intelectuais, é um grupo que não aceita de forma nenhuma negociações com Israel, e é um grupo apenas militante, usando o termo que, para algumas pessoas, significa um grupo terrorista, para Israel, para os Estados Unidos, é um grupo terrorista. Inclusive, pela própria confusão com o termo Jihad, que, dos muitos significados, um deles pode ser a Guerra Santa, ou a Guerra de Purificação. E, enquanto o Hamas é fundado no contexto da Intifada, já em 1987, o Hamas é um grupo muito mais popular, no sentido de ter um caráter de mobilização de massas, até pelo contexto que ele foi fundado da Jihad Islâmica. O Hamas, além da sua alarmada, que é considerada grupo terrorista por Israel, Estados Unidos e outros países, também tem o seu partido, que não é considerado grupo terrorista por alguns países. Então, por exemplo, países como os Estados Unidos consideram o Hamas como um todo terrorista. Países como a Turquia reconhecem o partido Hamas. O Hamas tem uma base muito mais ampla e o Hamas gerencia, de fato, a faixa de Gaza. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, quando fala, por exemplo, das mortes, ele é ligado ao Hamas. E o Hamas e o Jihad Islâmica Palestina não têm relações muito próximas nos últimos anos, especialmente depois que o Hamas assumiu o governo de Gaza em 2007, depois com a crise, com o Fatah, a parte secular, digamos assim, da autoridade palestina. Então, claro, num resumo assim muito objetivo. Então, é interessante fazer essa diferenciação. Ainda, então, no total tivemos dois soldados israelenses feridos, 49 palestinos mortos, incluindo 17 menores de idade. O número de menores de idade que morreram, inclusive, foi criticado pela Francesca Albanese, que é a relatora especial da ONU para os territórios palestinos, dizendo que os ataques aéreos israelenses foram não apenas ilegais, mas também irresponsáveis. Repito, palavras da Francesca Albanese, que é a relatora especial da ONU para a região. E só um pequeno disclaimer aqui, Felipe. Como estamos gravando num horário alternativo, e a galeria onde fica o estúdio tem um funcionamento ao contrário, de mais espaços comerciais, as obras são realizadas de madrugada. Então, se vocês ouvirem algum barulho de fundo, é porque nas lojas próximas aqui do nosso andar estão sendo realizados alguns reparos. E ainda em relação a Israel e Palestina, depois, no dia 9 de agosto, o governo israelense também matou um líder do jihad islâmico palestino em Nablus, que fica na Cisjordânia, o Nablus, que fica na Cisjordânia, é uma cidade palestina na Cisjordânia, não em Gaza. Depois, nós também tivemos uma nota de condenação, no dia 11 de agosto, pelo alto comissário da ONU para direitos humanos, via a Michelle Bachelet. Aí tivemos a negociação para o cessar-fogo e um outro assunto que vai ficar para um próximo programa é ver se e como esses episódios impactaram na corrida eleitoral israelense e as novidades nessa corrida eleitoral israelense, já que nós tivemos a formação de três novos partidos localizões, especialmente uma envolvendo o Benny Gantz, o atual ministro da Defesa e ele muito provavelmente vai se tornar o fator decisivo na próxima eleição. No último dia 14 de agosto, tivemos várias pessoas, vários israelenses, que ficaram feridos num ataque a um ônibus na cidade antiga de Jerusalém. O terrorista foi preso, ele sobreviveu, e oito pessoas ficaram feridas. Não sei se nós tivemos vítimas fatais depois. E finalmente, na última quarta-feira, dia 17, ontem, o Mahmoud Abbas, ele deu uma entrevista coletiva em Berlim, a capital da Alemanha. Ele foi questionado, já que no início de setembro nós teremos os 50 anos do atentado na Olimpíada de Munique, quando atletas israelenses foram mortos por terroristas palestinos e pró-Palestina, lembrando que nós também tínhamos ali envolvimento, pelo menos na organização, com grupos alemães também. E aí ele foi questionado sobre esse aniversário, e o Mahmoud Abbas respondeu que, de 1947 até hoje, 1947 a criação, a partição da Palestina, Israel cometeu 50 massacres em vilas e cidades palestinas. Dere assim tantura que Farcassim e muitas outras. 50 massacres, 50 holocaustos. E aí essa declaração foi rechaçada pelo governo alemão e pelo governo israelense. O governo alemão disse que não aceita qualquer relativização da singularidade do holocausto e que, via o gabinete do premier Olaf Scholz, disse que estava enojado com as observações ultrajantes do presidente palestino. Já o Yair Lapid, o primeiro ministro de Israel, disse que, quando ele acusa Israel de cometer 50 holocaustos, não é só uma desgraça moral, mas também uma mentira monstruosa. Notícia da segunda-feira da semana passada, dia 8 de agosto. Sri Lanka liberta Joseph Stalin. A gente fez a brincadeira quando ele foi preso na manchete, então agora a gente faz também quando ele foi solto, ele é um dos principais líderes dos protestos no Sri Lanka, ele que é um líder sindical dos professores, e aí ele havia sido preso pelo governo e foi preso, foi solto alguns dias depois. Inclusive, o setor da educação foi ponta de lança, nesses protestos, como a gente vem repercutindo há semanas. E também em relação ao Sri Lanka, o ex-presidente, o presidente que renunciou, que foi retirado pelas manifestações do poder, o Gotabaya Rajapaksa, ele chegou em Bangkok, capital da Tailândia, supostamente existe ali uma tentativa de mediação pelo governo tailandês para inventar o retorno dele ao seu país, porém, isso é o que é comentado publicamente apenas, o governo tailandês anunciou que o aceitou por razões humanitárias, e que ele não pode engajar em atividades políticas enquanto estiver na Tailândia. E, anteontem, dia 16, um navio de pesquisa chinês, o Yuan Wang 5, ele chegou no Sri Lanka, chegou no porto de Rambantota, no Sri Lanka, depois de um atraso na viagem dele. Por quê? Lembrando que nós temos vários programas sobre o Sri Lanka, e nós também temos um programa sobre o chamado Colar de Pérolas, em que a gente fala sobre isso. Colar de Pérolas é a estratégia naval chinesa de expandir o número de suas bases navais pela costa do Pacífico e do Indo-Pacífico. E a China investiu bastante em um porto no Sri Lanka com direitos do uso desse porto. E isso gerou protestos, especialmente pelos Estados Unidos e pela Índia, afirmando que esse porto, na verdade, vai ser uma base militar, uma base naval chinesa disfarçada. E que esse navio seria um navio espião chinês. É um navio que, se vocês verem, ele é cheio de antenas, ele é um navio de pesquisa envolvendo satélites, comunicação com satélites, então, você se comunicar de um satélite não a partir de um ponto fixo, mas de um ponto móvel como navio. Enfim, claro, isso é o que é público, eventualmente ele pode ter outras funções, os Estados Unidos também tem lá os seus navios meio esquisitos, tem um navio radar dos Estados Unidos, agora eu não vou me lembrar o nome, se vocês quiserem procurar em Mars é muito curioso, parece uma bola de golfe flutuante. Enfim, esse navio chinês iria ancorar no Sri Lanka, o que gerou protestos por parte da Índia e dos Estados Unidos, então, por cinco dias, essa viagem foi adiada por negociações e, teoricamente, ele ancorou no porto apenas para reabastecimento. Notícia da terça-feira retrasada, dia 9 de agosto, Cuba controla incêndio em depósito de petróleo, que foi o pior da história da ilha. O depósito de petróleo de Matanzas, em Cuba, o incêndio começou por conta de uma tempestade e um relâmpago caiu nas instalações, gerou uma explosão, a explosão gerou um efeito dominó, a explosão de um tanque cheio de combustível fez outros pegarem fogo a cerca de 100 quilômetros de Havana, o incêndio durou diversos dias e, hoje, dia 18 de agosto, Cuba, o governo cubano, anunciou que 16 bombeiros morreram combatendo as chamas. Ainda tem uma pessoa desaparecida, cerca de 100 pessoas ficaram feridas e cerca de 5 mil pessoas tiveram que ser evacuadas da cidade de Matanzas, que é a cidade onde fica o depósito de petróleo. México e Venezuela contribuíram para o combate ao incêndio, enviando bombeiros e material para ajudar a combater o incêndio, porque você apagar um incêndio numa instalação de petróleo não é simplesmente você jogar água em cima usa aquela espuma, uma espuma meio gosmenta que abafa o incêndio, eu não sei, os nossos ouvintes que são químicos, geólogos, sei lá, eles devem dar risada quando a gente fala assim, porque para mim é tipo mágica, você joga lá espuma e controla o incêndio. Enfim, então tivemos a ajuda de México e Venezuela para controlar esse que é o maior incêndio da história cubana, o incêndio durou seis dias e ontem que nós tivemos a confirmação do número de bombeiros mortos. Também no começo da semana passada, governo Biden dá parecer favorável à venda de mísseis ao Brasil. O governo brasileiro solicitou a compra de 222 mísseis do sistema Javelin e 33 lançadores no contrato estimado na casa dos 74 milhões de dólares, além de sistemas de simulação para o treinamento no uso dos equipamentos. O Javelin que ganhou muito destaque também por conta da guerra na Ucrânia. Muitos nossos ouvintes devem conhecer o Javelin por conta de jogos tipo Call of Duty, etc. Mas na Ucrânia, lembrando que o Javelin estava sendo enviado à Ucrânia antes mesmo da invasão russa. e o governo brasileiro solicitou essa compra o governo dos Estados Unidos segundo uma matéria da Reuters da agência de notícias Reuters o governo dos Estados Unidos estaria enrolando em bom português para dar o aval dessa exportação para esperar as eleições por conta de não ter relações lá muito favoráveis e desconfiança em relação atual ao governo Bolsonaro. Bolsonaro o governo Bolsonaro que inclusive fez esse pedido durante o governo Trump ainda lembrando que durante o governo Trump o Brasil foi levado a Major Non-Natal Ally ou seja aliado maior fora da OTAN e a gente explicou aqui no programa qual era o significado disso era um só basicamente era os Estados Unidos vender mais armas para o Brasil isso garantiria pelos mecanismos legais dos Estados Unidos um maior leque no cardápio de armamentos a serem oferecidos e aí segundo a Reuters o governo Biden estava enrolando para liberar essa exportação considerando que não seria um equipamento necessário para o Brasil um equipamento interessante para o Brasil e essa desconfiança em relação ao governo Bolsonaro porém pouco depois da publicação da matéria pela agência Reuters o governo Biden deu aval a essa exportação da exportação desse sistema de mísseis e assim são 222 projetos e 33 lançadores não é uma coisa que vai mudar a balança de poder na região e uma observação sobre isso já vamos antecipar aqui para os nossos ouvintes mês que vem em setembro nós vamos ter o exercício naval da UNITAS ou às vezes chamado de UNITAS ou UNITAS também já vi as três pronúncias que é um grande exercício naval que envolve a marinha dos Estados Unidos a marinha do Brasil e outras marinhas latino-americanas como Colômbia Peru México esse exercício não é realizado desde 2019 pré-pandemia quando foi no Peru e vai ser no Rio de Janeiro tá então o que acontece faltando um mês para as eleições do Brasil vai ter um exercício militar com tropas dos Estados Unidos com milhares de soldados dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e eu tenho certeza que vai ter um monte de gente falando disso dizendo que eu pronuncio de um golpe dizendo que eu pronuncio de alguma coisa sendo que esse negócio já estava programado tá gente foi adiado por conta da pandemia então os nós ouvintes sabem que tanto eu quanto o Matias a gente sabe da história a gente sempre traz os casos históricos aqui então a gente não está falando que alguém é santo mas a gente também mantém os pés no chão então quando vocês verem essas notícias ai meu Deus não esse negócio esse exercício já está agendado e vai ser no Rio de Janeiro o governo Biden não está nem um pouco interessado em alimentar esse tipo de coisa vão participar outras marinhas também outras forças então vai ter militares colombianos militares mexicanos peruanos como eu disse enfim e saindo dessa parte armamentista da política externa brasileira o posto Ipiranga o ministro da economia o super ministro da economia o senhor Paulo Guedes que impressionante como algumas pessoas ainda mantém ele em autoestima mesmo com enfim ele fazer uma série de declarações que depois se mostram completamente erradas e lesa pátria eu estou questionando as ações dele antes que alguém fique bravo comigo achando que ah não você está falando isso porque você é comunista não o cara vira e fala não com 5 bilhões a gente liquida o coronavírus sendo que na época a gente já falou aqui que aquilo lá era doideira que era subestimar e olha o tamanho do buraco agora enfim é o cara que fala que estouramos o teto mesmo enfim o Paulo Guedes achou por bem no último dia 9 de agosto em Brasília perante um evento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes dizer que com todo o perdão dos nossos ouvintes a gente é um programa family friendly que ele pode ligar o foda-se para a França nosso comércio com a França era de 2 bilhões no início do século com a China foram 2 bilhões também hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões e comercializamos com a China 120 bilhões primeiro olha o crescimento do tamanho da China com o crescimento da economia francesa segundo o comércio com a China é basicamente em boa parte exportação de commodities as relações comerciais com a França elas podem parecer menores mas é importante lembrar que a França empresas francesas são as maiores empregadoras entre empresas privadas estrangeiras no Brasil então estamos falando de postos de trabalho não apenas de balança comercial tá seu Paulo Guedes e vamos lembrar também que a França como parte da União Europeia é muito difícil a gente avaliar esse comércio apenas pela via bilateral porque existe também o produto que entra em outro país da União Europeia e vai parar na França ou entra pela França e vai para outro lugar enfim o fato é a França tem uma extensa sem falar sem falar da centralidade política da França dentro da comunidade europeia que é assim então assim a segunda maior economia da Europa é uma grande fronteira com o Brasil acho que o Paulo Guedes não sabe disso da parte da França é a maior fronteira que eles têm é sempre é uma atividade muito boa é um grande parceiro de investimentos e olha só longe de mim querer ficar defendendo empresas francesas empresas que estão envolvidas em casos de racismo em casos de maltrato a animais tem aquela que é cruzamento em francês isso que parece um um ET de gorro de Papai Noel então assim eu não estou defendendo a empresa eu estou dizendo que como um ministro de Estado ele deveria pensar um pouco melhor nas palavras dele em termos de realpolitik sendo bem claro pois é então assim então fica aí o pequeno puxão de orelha e assim é mais um tipo de declaração dele eu não sei em que mundo ele vive num mundo em que as pessoas agradecem ele no supermercado que é contraproducente enfim com o perdão do meu francês bem passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias Giro de Notícias Notícia da quarta-feira da semana passada dia 10 de agosto prédios históricos de Sana'á desabam após fortes chuvas no Iêmen essa notícia ela é importante a gente olhar com cuidado que é o seguinte o centro histórico de Sana'á a capital do Iêmen é patrimônio cultural da humanidade é uma das cidades mais antigas permanentemente habitadas que a gente tem registro nós estamos falando ali de alguns edifícios com mais de 2 mil anos de existência e pelo menos 10 deles desabaram depois de fortes chuvas ah, então foi uma chuva torrencial sim, foi uma chuva torrencial atípica para o Iêmen mas vamos lembrar o país está em guerra civil há 8 anos uma guerra civil agravada por intervenções estrangeiras especialmente a invasão liderada liderada pela Arábia Saudita e a capital mudou de mãos ela é controlada pelos rebeldes utis e os próprios utis falam que cerca de 80 edifícios do centro histórico de Sana'á que é patrimônio da humanidade precisam de manutenção e que eles não tem nem o know-how para alguns reparos necessários e principalmente não tem a grana para isso então eles estão tentando cooperar com organizações internacionais eles acusam aí é uma acusação que pode ser verdade pode não ser que as autoridades iemenitas pro Arábia Saudita e a própria Arábia Saudita bloqueiam esse tipo de cooperação tá então não é só nossa chuva ocorreu ali uma coisa pontual e uma tragédia não é consequência dos oito anos de guerra gravado por interesses estrangeiros e a falta de cooperação internacional devido a gente ter um país de peso como a Arábia Saudita sendo contra o Iemen nesse momento né e falando na Arábia Saudita né ali vizinha do Iemen a estudante Salma Al-Shehab ela foi detida na Arábia Saudita depois de retornar ao país nas férias ela estava na Europa né ela é estudante doutorado na Universidade de Leeds no Reino Unido ela que tem 34 anos de idade e é mãe de duas crianças e ela foi condenada a 34 anos de prisão ao chegar no país por quê? porque ela compartilhou postagens críticas à Arábia Saudita no Twitter e foi condenada a 34 anos de prisão e proibida de sair do país segundo o julgamento ela estava auxiliando indivíduos que buscavam desestabilizar a segurança civil e nacional então vou falar o quê? é a lei da mordaça né? pois é duas notícias da quinta-feira passada dia 11 de agosto a Argentina sobe taxa de juros com inflação recorde em 30 anos a inflação registrada na Argentina em julho foi de 71% o maior índice para o mês desde 1992 sim a década de 90 já faz 30 anos tá gente? estamos velhos eu e o Matias a gente estava tendo uma pequena crise e também tivemos o aumento justamente da taxa de juros para 69,5% isso na Argentina também na Argentina nós tivemos a descoberta do jacapil caniucura um dinossauro do período do Cretáceo que é o primeiro dinossauro com carapaça descoberto na Argentina descoberto na Patagônia um dinossauro ali pronto para porrada e claro muita gente gosta de temas dinossauros é sempre um assunto muito interessante nem eu no Matias conhecemos mais do que a cultura pop nos permite digamos assim muita gente dinossauro história não estuda dinossauro tá gente então sigam o pessoal da paleontologia acompanhem o pessoal da paleontologia tem muita gente boa brasileira produzindo conteúdo nas internets então um abraço para os nossos amigos do colecionadores de ossos inclusive Aline e o Túlio então vocês acompanhem lá o trampo deles para quem se interessar e também em relação a Argentina a notícia do dinossauro é do último dia 11 e também no último dia 11 de agosto a justiça argentina acatou um pedido dos Estados Unidos e aprendeu o avião da Entra Sur uma empresa estatal venezuelana de aviação que estava já sob custódia das autoridades argentinas que tinha tripulação iraniana lembrando os Estados Unidos acusa a Venezuela de ter burlado sanções ao comprar um avião iraniano já outros setores também dos Estados Unidos mas também da política argentina fala é um avião espião é um avião que os tripulantes são ligados a guarda revolucionária do Irã é um avião cargueiro inclusive não é um avião de passageiros é um cargueiro então que tipo de carga ele estaria carregando o avião 747 já havia sido detido pelas autoridades e agora ele foi apreendido então assim antes o avião estava lá no canto dele você não pode sair a gente está vendo o que vai fazer aqui agora não agora ele foi apreendido tá é diferente homem que fez reféns ao exigir próprio dinheiro se torna herói popular no Líbano como? um homem libanês de 42 anos de idade chamado Bassan Alsheikh Hussein ele entrou no prédio do Banco Federal do Líbano em Beirute com um fuzil e tomou reféns e disse que ele poderia matar as pessoas e tirar a própria vida se não autorizassem ele a sacar parte do seu próprio dinheiro ele tem 210 mil dólares em poupanças em contas e segundo ele ele está desesperado pois o seu pai está hospitalizado e precisa de um tratamento caro e ele não consegue acessar o próprio dinheiro por quê? porque o sistema bancário libanês está completamente congelado o sistema bancário libanês está sofrendo um problema de liquidez muito grande a gente já mencionou isso aqui e é uma coisa que quando essa bomba estourar essa bomba econômica estourar vai repercutir em outros países inclusive a própria crise libanesa ela é parcialmente consequência da guerra civil na Síria e das sanções contra a Síria já que o regime sírio e diversos atores sírios usavam o sistema bancário libanês como uma maneira de esconder dinheiro ou lavar dinheiro e o que ocorreu o que as autoridades libanesas decidiram há dois anos atrás que o dinheiro das pessoas ficaria congelado no banco e você todo mês pode sacar uma pequena quantidade de dólares só que é uma quantidade como eu disse muito pequena uma quantidade que segundo algumas pessoas sequer custeia a vida em Beirute especialmente nos últimos meses com o aumento do preço dos alimentos devido a guerra na Ucrânia e tudo mais e no caso dele ele falou olha o meu dinheiro o meu dinheiro 210 mil dólares está congelado eu preciso acessar esse dinheiro para pagar o tratamento do meu pai então ele estava claramente desesperado e então o banco foi cercado só para registrar as pessoas podem sacar 70 dólares por mês 70 dólares por mês o banco foi cercado as próprias autoridades policiais ficaram entre aspas constrangidas de agir com força letal contra o homem viram que ele não estava tentando roubar o banco era um cara desesperado ele foi preso ele está preso é bom registrar isso até porque ele ameaçou pessoas disse que poderia matar pessoas e como Matias mencionou na manchete e que se tornou que gera essa ele se tornou um herói popular porque muita gente se identificou nele nesse desespero econômico nesse desespero inclusive causado não pelas pessoas mas pelas autoridades libanesas pelas figuras políticas libanesas por atores políticos libaneses muitos deles envolvidos com a guerra na Síria então entra também a discussão o debate de as autoridades cristãs versus o Hezbollah que a gente viu quando a gente falou da explosão no porto de Beirute e depois nas tentativas de julgamento que nunca andaram justamente porque é um equilíbrio muito delicado de ser mantido então ele se tornou um herói popular porque muita gente se identificou nele falou olha o cara tentando pegar o próprio dinheiro ele não está ele não está roubando o banco enfim ele se tornou uma figura ali romântica digamos para muita gente mas repito está preso e vai responder acusações bastante graves e também em relação a isso em relação a Líbano o Judiciário do Líbano na quarta-feira dia 10 ordenou a apreensão dos bens de dois parlamentares que teriam envolvimento na negligência do porto de Beirute ligados à explosão que deixou 220 pessoas mortas o Ali Hassan Khalil e o Gazi Zeiter eles teriam usado o seu poder de forma arbitrária apresentando queijos com o objetivo de obstruir a investigação da explosão no porto um deles tem o equivalente a 3 milhões de dólares congelados e o outro não foi publicado ali exatamente a quantia mas ele teria diversos imóveis inclusive o Gazi Zeiter ele é xiita então assim ele não é ligado oficialmente ao Hezbollah ele é do movimento Amal que é um xiismo mais conservador já o Ali Hassan Khalil é o ex-ministro de finanças do país e ele também é ligado ao movimento Amal xiita então assim a situação no Líbano ela é muito delicada a gente inclusive está devendo há muito tempo fazer um programa específico sobre o Líbano para explicar e isso explica o desespero ali do camarada que invadiu o banco ameaçando as pessoas ameaçando a si mesmo e fechando esse bloco notícia do último domingo dia 14 de agosto já que um incêndio matou pelo menos 41 pessoas em igreja no Egito pois é meu caro Matias infelizmente na cidade de Gizé no domingo dia 14 às 9 da manhã ou seja 9 da manhã do domingo hora da missa cerca de 900 pessoas estavam numa igreja copta lembrando a maioria dos coptas são ortodoxos mas também tem coptas católicos e nós temos inclusive para quem quiser entender melhor nós temos uma entrevista com um padre egípcio no repertório o senhor Ibrahim Soliman que foi muito gentil em nos contar um pouco da sua história de vida ele que é um ex-coronel do exército egípcio que veio para o Brasil se tornou padre tem uma sua esposa brasileira os filhos são brasileiros a Caterine é nosso ouvinte inclusive ele contou um pouco da sua vida uma das entrevistas mais diferentes assim acho que a gente fez um repertório então um abraço para a família Soliman e ouçam o programa e infelizmente cerca de 900 pessoas estavam na igreja um curto circuito no sistema de ar-condicionado gerou um incêndio e 41 pessoas morreram 45 pessoas ficaram feridas inclusive algumas delas pisoteadas tentando sair da igreja tentando ali fugir do incêndio e da sua repercussão e mais ao sul no Sudão o governo anunciou que nos últimos meses devido a cheias causadas por chuvas torrenciais pelo menos 77 pessoas morreram 15 mil casas ficaram destruídas e 140 mil pessoas foram deslocadas internamente no país consequência repito das cheias causadas pelas chuvas torrenciais passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias Giro de Notícias Duas notícias da segunda-feira passada dia 15 de agosto ministro granadino Simon Stiel será o próximo chefe de assuntos climáticos da ONU ele que é o ministro do meio ambiente de Granada ali no Caribe ele foi ali um nome mais agressivo digamos assim nas negociações para se tornar o novo chefe de assuntos climáticos da ONU e ele vindo de um país insular não queriam chegar a ponto de um país insular do Pacífico e ele que vai ficar então responsável pela COP 27 que será realizada no Egito daqui a três meses basicamente ali novembro então já deve estar com dor de cabeça aí o nosso querido Simon Stiel o Simão em celebrações de independência Modi promete Índia como país desenvolvido em 25 anos a gente comentou na semana na história tivemos aniversário de 75 anos da independência indiana e o Narendra Modi usando um turbante com as cores da bandeira indiana ele falou a partir do Forte Vermelho que é patrimônio cultural da humanidade que fica ali em Nova Delhi uma fortaleza do período Mughal dizendo que o país tem que se tornar um país desenvolvido em nosso tempo de vida ou seja nos próximos 25 anos é uma grande resolução e vamos trabalhar com todas nossas forças para cumpri-la ele que realizou um discurso de 75 minutos anunciando planos e celebrando a independência apesar disso nem tudo era felicidade para ele já que o BJP o partido do Narendra Modi que é atualmente o maior partido da Índia e tudo indica que o Narendra Modi vai vencer as próximas eleições indianas mas o partido dele perdeu o poder em Bihar que é o terceiro estado mais populoso da Índia já que um partido de aliança local que saiu da aliança com o BJP e foi para a oposição no caso o partido Janata Dal que significa partido da união saiu da aliança com o BJP virou a casaca entre aspas e com isso a coalizão do BJP perdeu a maioria no estado no último dia 11 de agosto pelo menos três soldados e dois militantes morreram num ataque a um quartel indiano na Caximira indiana um ataque realizado por muito provavelmente rebeldes pro Paquistão e também em relação a Índia uma notícia enviada pela nossa querida Ana Kay um homem ele foi cobrado de maneira indevida no trem e entrou na justiça contra essa cobrança indevida essa cobrança indevida foi em 99 e o resultado saiu agora e ele teve ganho de causa pela justiça porque ele acusou a bilheteira de ter cobrado 90 rupias no lugar de 70 ou seja foi um caso de 22 anos na justiça por um real convertendo foi uma briga de 22 anos na justiça por um real mas agora ele vai receber uma indenização de 15 mil rupias o que dá aí mais ou menos uns 1.200 reais é mas enfim depois de 22 anos ele teve não e ele pra deixar muito claro se tivesse colocado na poupança eu acho que teria rendido mais óbvio que ele é advogado né porque ele não precisou contratar um advogado ninguém ia pagar um advogado não vai pagar o honorário o senhor Tungnat Chaturved e ele disse que não era uma questão de valor era uma questão de princípio tá não é o valor que importa era uma luta por justiça então valeu a pena notícia de ontem quinta-feira dia 18 de agosto explosão deixa ao menos 21 mortos em mesquita no Afeganistão 21 mortos pelo menos 33 pessoas feridas numa mesquita em Cabu enquanto a mesquita estava cheia inclusive e tinha uma escola religiosa e ela ficava num distrito de maioria sunita tá então não necessariamente foi uma violência contra a minoria xiita do Afeganistão mas ainda não está claro quem realizou o atentado tivemos inclusive um desfile né com um ano né do Talibã retornando ao poder falando nisso o principal líder do Talibã no Paquistão o Abdul Wally ele foi morto no último dia 8 de agosto em um ataque a bomba na região de Paktika que fica na fronteira entre Afeganistão e Paquistão tá muito provavelmente esse ataque foi realizado pelo Daesh tá ele que era o líder repito do Talibã no Paquistão e também em relação ao Afeganistão né então a gente falou do atentado do assassinato do um ano no poder o sheik Harimullah Haqqani foi assassinado na última quinta-feira dia 11 com uma bomba escondida numa prótese de perna tá o Daesh reivindicou o atentado e é interessante citar que o sheik Haqqani ele era uma das principais lideranças islâmicas no Afeganistão não radicais ele era a favor por exemplo de que as mulheres têm que frequentar escola de que elas têm os mesmos direitos de educação enfim e ele foi assassinado num atentado reivindicado pelo Daesh e como sugestão de leitura a gente sempre costuma recomendar aqui muitas coisas escritas pela Flávia Mantovani na Folha de São Paulo ela sempre faz reportagens muito boas e também muito sensíveis e ela está conduzindo ela está fazendo uma série de reportagens sobre afegãos no Brasil e a chegada dessas pessoas dificuldade de adaptação enfim lá na Folha de São Paulo então para quem se interessar quem quiser relatos mais humanos porque aqui no programa a gente fala muito mais de questões políticas a gente fala às vezes de questões legais numéricas mas quem quiser os relatos das pessoas fica a sugestão de leitura dos materiais sempre da Flávia Mantovani a gente que inclusive tem que em algum momento fazer um convite para ela para aparecer por aqui bem como estamos gravando na madrugada de 18 para 19 de agosto não temos breaking news mas ainda nesta quinta-feira o vice-presidente paraguaio desistiu de renunciar esse que era o breaking news da semana passada já que ele havia anunciado a sua renúncia exatamente na sexta-feira dia 12 ele anunciou a renúncia na quinta-feira dia 18 ele anunciou que desistiu da renúncia o Hugo Velásquez por quê? porque ele também foi colocado numa lista de sanções pelos Estados Unidos de que ele estaria envolvido em esquemas significativos de corrupção e de crimes transnacionais o Mário Abdo Benítez o marito o presidente do Paraguai disse que confiava nele e que não fazia questão digamos assim da renúncia e o vice-presidente Hugo Velásquez também disse que recebeu um parecer do Ministério Público Paraguai indicando que não haveria causa pela renúncia então ele disse que desistiu da renúncia e vai continuar no poder no cargo né